Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os perfumes que eu usei durante a semana e eu espero que vocês gostem, tá bom? Hoje eu não vou aparecer porque a minha beleza não está ajudando, né? A minha beleza do Egito, lá pelo Egito ficou, né? Me compreendam, tá bom? Então, realmente, esse Minion aqui está bem melhor do que eu, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês gostem do conteúdo dos perfumes que eu vim aqui compartilhar com vocês, né? Os perfumes que eu usei durante esta semana. Vou começar com esse perfume aqui maravilhoso, gosto bastante dele, né? É o Filiz da Puembert, dupe do Love Chloé, gosto bastante dele, usei só ele, não usei o Love Chloé e apliquei bastante nas roupas e cachecóis, né? Usei também esse daqui, Eau de Toilette, da Kenzo, Flower by Kenzo. Gosto bastante, eu não conheço o Eau de Parfum, pretendo conhecê-lo e o Eau de Toilette já é forte, né? Imagina o Eau de Parfum. Gosto desse atalcado dele, muito potente esse perfume, é, viu? Maravilha! Usei o meu chaveirinho, coisa mais linda, Tuile de Hermes, né? Olha só, gente, que coisa mais linda, parece uma miniatura. O meu tem 30ml, é um perfume assim que eu já pesquiso pra me adquirir outro, sabe? Porque é um perfume muito gostoso, combina super com o outono e inverno, gente. Que doce gostoso esse perfume tem! Bem diferente de todos os perfumes doces que eu já senti, sabe? Bem legal mesmo! Um perfume que eu usei bastante, vou continuar usando, né? Porque eu quero finalizar com ele, porque eu pretendo abrir outro rapidamente, que é o Nude Bouquet, da Zara. Ele é um dupe do Blumen Bouquet, né? Da Dior. E eu gosto dele, viu? Na minha pele tem uma boa fixação, lembrando que eu carrego nas borrifadas, né, gente? Então, mas esse daqui, gente, sinceramente, esse daqui fixa melhor do que o original, entendeu? Só que, claro que não são 100% parecidos, mas lembra bastante, bastante mesmo. Lembra aí nos seus 98% similares e tem uma boa fixação e projeção, assim, né? Dependendo das borrifadas também, tem gente que dá uma borrifada quilômetros de distância pra pegar no gogó e quer que o perfume fixe por dois dias, né? Também não é assim, tá bom? Outro perfume que eu usei, e esse daqui combina super para o outono e inverno, né? Menos, assim, de 18 graus, né? Então, esse daqui, ó, Chompat. Eau de Parfum, eu acho que só o nome dele é isso mesmo. É, não, é Casmir. É o Casmir, se eu não me engano, gente, o nome desse perfume. Eu vou deixar no box de informação, tá bom, o nome dele? Olha que coisa mais linda. E ele, quem gosta de perfumes com a pegada vintage, vai gostar desse lindão aqui, tá bom? Então, usei ele durante esta semana. Usei também esta coisa mais linda, o Good Girl, né? O Eau de Parfum, se eu não me engano. Isso mesmo, o sapatinho maravilhoso. Gosto desse perfume, porém, na minha pele não tem boa fixação, né? Usei também um que é parecido com o Good Girl, é o Deade Iris, né? Da Zara. Parecido, sim, com o Good Girl. E também não tem boa fixação na minha pele, né? Digamos assim que esse é dupe do Good Girl, na minha opinião. Mas, os dois não tem boa fixação na minha pele. Um perfume que eu gosto bastante, gente, e combina super para o outono também, é essa maravilha aqui da L'Aqua di Fiore, né? É cupcake, caramelo divertido. Que coisa gostosa esse perfume é. Maravilha, viu? É uma pena que não tem uma boa fixação, nem projeção, mas que ele é gostoso, ele é, viu? É uma embalagem assim, você disse que é um perfume de menininha e tal, né? Mas não é, gente, não é. Não vejo menininha com esse cheiro, sabe? Isso é um... Pra mim, é uma fragrância para adultos, sabe? Muito gostoso. Usei também essa maravilha. Outro perfume que também é dupe do Good Girl, né? Que eu aproveitei o cachecol e... E aproveitei e usei esses três, né? Então, eu usei também esse L'Arivee, o Miss Dream, né? Da L'Arivee. Também é dupe do Good Girl, né? Gosto demais também. E eu usei... Outro perfume que eu usei... Esse daqui eu já usei pela manhã, foi o Elizabeth Arden, né? O Green Tea Mimosa. É um cítrico docinho. Esse daqui é mais adocicadinho, bem... Bem gostoso. Um cheirinho de verão, gente. Mais adocicado. Gosto dele também. Usei também esta maravilha aqui, cítrica, né? O Dahlia Noir, o L'O, da Givenchy. O meu é um tester. Que perfume gostoso, gente. Que perfume gostoso, né? Tava escondidinho lá e eu encontrei ele essa semana, conversando com uma amiga. Ela tocou no nome dele, né? Então, me deu vontade de usar essa maravilha e eu fiquei assim na memória, né? Porque eu não usei muito esse perfume durante o verão, gente. Combina super. Que perfume gostoso. Que delícia, né? Mas eu vou ficar usando. Eu gosto de utilizar também perfume cítrico pra malhar, né? Os camritos, né? Eu gosto. Então, pelas manhãs, eu gosto bastante também. Eu usei também esta novidade aqui, é da Zara. Olha, ele é novo. Olha que embalagem mais linda. Ele é o Ruby Berries, né? Da Zara. Docinho, docinho, docinho. Se você gosta de perfumes doces, né? De bala, esse perfume aqui, na minha opinião. Não me remete nem a um perfume, sabe? Mas ele é um perfume doce. Então, usei ele durante essa semana, né? E usei esse perfume aqui, gente, que foi o que se destacou essa semana. Foi de todos esses perfumes que eu compartilhei com vocês. Esse daqui foi o único que eu recebi elogios. Eu recebi três elogios, né? Um feminino e dois masculinos, né? Desse perfume. Que maravilha, né? O Luisa Brunet, tradicional. Que perfume interessante. Que perfume que se destaca na minha pele. Que coisa gostosa. Um perfume que combina super para o inverno. E eu amei, 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 amei. Amo, né? Amo ele. Tanto esse quanto o Poderosa. E esse daqui foi o destaque dessa semana, viu? Gostei muito, 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 muito. De hidratantes, né? Corporais, eu usei três. Que foi esse daqui, o It Cat, da Mahogany. Na minha opinião, não tem cheirinho de nada, gente. Tem cheiro de hidratante, que não briga com perfume, né? Então, tá ótimo. Usei ele. Essa embalagem é maravilhosa. Usei também esse manteiga corporal, né? Da Thermer Skin Care. Essa manteiga corporal aqui, já briga com perfume, sim. Então, eu usei ela durante a noite mesmo, para dormir. Teve dias que eu não usei perfume, né? Porque eu usei ela muito para dormir. E o cheiro dela é bem intenso. Gosto bastante, hidrata bastante a pele, né? E é maravilha. E outro hidratante que eu utilizei durante essa semana, foi esse aqui da Dolph, né? Só que esse hidratante aqui, gente, já é a terceira vez que eu uso ele. E eu não gosto. Então, eu não vou me desfazer dele, eu vou passar para frente. Porque realmente eu não gostei da sensação que fica na minha pele. Pegajosa. Eu usei ele uma vez para dormir, gente. E não deu outra. Como foi uma hora da madruga, eu tive que tomar outro banho. Porque eu não conseguia dormir com uma sensação pegajosa na minha pele. Eu não gosto, não gosto. Sinceramente, eu tenho... Eu sou um pouco chata com alguns pó de splash, que ficam com essa sensação pegajosa, e com hidratantes, principalmente hidratantes, né? Porque pó de splash a gente pode borrifar no ambiente, né? E hidratante não, gente. Então, eu já vou me desfazer. Esse hidratante aqui foi um presente, né? Meu cunhado que me presenteou. Mas eu não gosto de me desfazer de presentes, né? Mas esse daqui eu prefiro presentear alguém para não ficar parado, né? Então, infelizmente o cunhadinho me desculpe, mas esse hidratante aqui na minha pele não deu certo. Tá bom? Então, são esses os perfumes, né? E usados, né? Hidratantes usados durante essa semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores, tá bom? Muita paz no coração de cada um de vocês. Tchau!